Quero você Um brega romântico Vê o luar Ou o mar atlântico Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Você, meu bem Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Você, meu bem Vou te pedir Fica comigo Quero sentir É bom estar contigo Fala pra mim Diz que me ama Quero escutar Tuas palavras de amor Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Você, meu bem Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Você Você, meu bem Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Você, meu bem Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo Você, meu bem Vou te impedir, fica comigo Quero sentir, é bom estar contigo Fala pra mim, diz que me ama Quero escutar, tuas palavras de amor Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Meu bem, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Meu bem, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Meu bem, eu amo, eu amo, eu amo, eu amo você Meu bem